Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita. A gente vai prosseguir estudando o ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre os casos de impedimento para o juiz, que também são aplicados aos mediadores. Agora, a gente prossegue falando nesses casos de impedimentos. Então, no inciso 4, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Quinto, quando for sócio ou membro da direção ou da administração de pessoas jurídicas parte no processo. Sexto, quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Sétimo, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. E oitavo, em que figure como parte cliente do escritório da advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E nono, quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Reparem que são sempre hipóteses que podem comprometer a imparcialidade do mediador, assim como do juiz. Quando ele tem uma ligação, já foi advogado da parte, trabalha para aquela parte, por exemplo, como professor. Já o próprio cônjuge do mediador, se ele foi atendido por... O escritório da advocacia do cônjuge atendeu a uma das partes da mediação. Então, são hipóteses que comprometem contra a imparcialidade do mediador, assim como do juiz. Já o artigo 145 do CPC estabelece os casos de suspeição do juiz. Suspeição e impedimento são muito parecidos. Primeiro, ele foi amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Segundo, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa. Ou, depois de iniciar do processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender as despesas do litígio. Terceiro, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes deste na linha reta, até o terceiro grau, inclusive. Quatro, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo primeiro, poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Reparem que são sempre esses tipos de circunstâncias em que se pode comprometer a imparcialidade através de ligações que o juiz tenha com algumas das partes que estão na mediação. E isso vale também para os mediadores. Inclusive, essas questões de foro íntimo têm a ver com problemas ideológicos, muitas vezes religiosos, no qual o próprio juiz e também o mediador é permitido que faça isso, se declara que ele não quer se envolver com aquele caso por questões de foro íntimo, geralmente questões religiosas ou ideológicas. O artigo 6º da Lei de Mediação define que o mediador ficará impedido pelo prazo de um ano, contado no término da última audiência que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes, também nesse sentido de preservar a imparcialidade dele. Ou seja, ele só pode trabalhar para alguma das partes da mediação, depois de um ano. Por sua vez, o artigo 7º da mesma norma proíbe que o mediador atue como árbitro ou testemunhe em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito e que tenha atuado como mediador. Então, o mediador trabalhou naquela coisa, não resolveu ou tem a ver com as partes, ele não pode atuar como árbitro nessa circunstância. No artigo 8º da Lei de Migração se equipara a servidor público para os efeitos da legislação, o mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento da mediação. O mediador, embora ele, quando ele não é ligado a um tribunal, ele é uma pessoa particular, muitas vezes ligado à instituição particular, só que ele é equiparado a servidor público do ponto de vista penal. Isso significa que, por exemplo, se ele recebeu uma vantagem devida de uma das partes do processo, ele pode responder por corrupção ou pelo crime de concussão, já que são crimes típicos de servidores públicos. Ao seu turno, o artigo 9º da Lei de Mediação autoriza a funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade, classe, associação ou nele inscrever-se. Aqui já é outro aspecto, aqui é a questão de quem pode trabalhar com mediador. Como a gente já falou aqui, qualquer pessoa capaz, não precisa ser formada em direito, precisa sim ter uma capacitação para fazer a mediação e também não precisa estar afiliada a nenhuma entidade, conselho, nada disso. Então, isso aí é a possibilidade, inclusive, que vocês têm de atuar como mediador e assim como árbitro. Pessoal, encerramos aqui mais uma parte do nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, na nossa disciplina de mediação e arbitragem internacional. Fico, como sempre, à disposição de vocês. Tchau, tchau!